Eu faço ela, ó, que é pra... Eu faço sempre com palitinho de dente, tá? As perninhas das minhas magrelas que são vendidas como lembrancinha, porque, como eu falei, todos eles são 12 centímetros, gente, não fica mais do que isso. Então, eu uso palitinho de dente, aquele palitinho de dente normal, tá? Quem não tiver estressura, pode fazer na mão, tá? Então, aí eu pego esse disco, já ensinei em outras aulas, que eu ensino magrelinha, tá vendo esse disco? Eu enfio meu palito aqui, tá? Sempre fiz as minhas perninhas assim, você pode fazer várias e deixar secar, tá? E quando tiver encomenda de magrelinha, você só vai... Não tá? Ó, aí... Peraí, gente. Eu não tô acostumada com esse, tô acostumada com a outra. Ó, tá vendo? A massa saindo junto com o palito? Tô. Ah, tá. Então, a Cida tá falando aqui, gente, ó. Aí sai assim, tá vendo? Feio. Aí eu boto na mesa. Na outra fica mais bonitinho, tá, gente? Essa foi porque eu não apoiei. Peraí que eu vou ver se eu pego a minha de plástico aqui, que fica mais bonitinho do que essa daqui. Não gostei dessa, não. Tanto que eu quase nem uso essa. Uso pouco. Oi, morena! É, que linda! Ó, fica assim, gente, a perninha. Aí eu boto pra secar. Tá? O palitinho já... Tá? Peraí, deixa eu ver se eu... A de plástico. Eu vou fazer na de plástico pra vocês verem. Dá tempo, porque é muito rápido essa bonequinha. Oi, Tati, do meu castelo linda. Beijo, Tati. Elaine, beijo. Carla. Gente, acho que passou aí, eu não vi. Beijo pra todas vocês, tá bom? Tá bom? Vou botar aqui rapidinho, só pra vocês verem, tá, gente? Peraí. Deixa eu ver se eu acho um disquinho aqui, de outra que dê pra botar aqui pra vocês verem. Eu acho que eu já ensinei... Eu acho, não, tenho certeza que nas aulinhas das outras magrelas que eu já dei várias... Ó, vou botar isso aqui que é a mesma coisa, tá? Eu já ensinei a fazer dessa forma, que é uma forma prática. Oi, Edna! Beijo, moreca! Saudade de tu. Tu me abandona. Fátima. Graus. Beijo, Graus. Ó, gente, cadê? Ah, tá aqui. Ó, já comecei com o meu desastramento aqui, gente. Desastrada que só, meu Deus do céu. Isso que dá, gente. Dá instrução e esquecer massa adentro. O negócio gruda aqui. Depois você fica na prova tentando tirar e não consegue. Hoje eu vou... Ai, moreca, que bom, não é? Eu fico muito feliz quando eu vejo o tanto de meninas que tem em Sérgio Lã, né? Eu só tenho a glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, porque... Assim, eu não sei nada, gente. Eu não sei nada, mas assim, o pouquinho que eu sei... Eu sempre falo isso em aula pra vocês. Eu procuro passar pra vocês. Eu tenho prazer nisso aqui que eu faço. Eu tenho prazer porque hoje, talvez, não era pra eu estar aqui. Eu tô cansada, gente. Eu não tenho vergonha nenhuma e nem quero que corte nenhum pedaço de minha aula. Quem, assim, grava tudo. Porque eu cheguei do hospital ainda agora, entendeu? Eu corri, comi rapidinho, pintei ali, porque vocês sabem que eu gosto de vir pra aula e deixar adiantado as coisas que eu vou ensinar. Aí, pintei rapidinho o olhinho da minha bonequinha, porque eu já gosto de vir com ela pintada, entendeu? E falei, não, eu vou dar aula. Meu esposo virou e falou assim, você vai dar aula, minha filha. Eu falei, eu vou dar aula. Eu marquei que eu ia dar e eu vou dar aula pras meninas. Aí, gente, eu vou fazer com essa. Porque com essa eu seguro melhor. Aquela ali, você tem que ficar com a manivelinha ali, rodando. Eu não sei porquê, gente. Eu gosto de coisa de pobre. Essa daqui é de pobre. Eu gosto dela. Então, gente, aí, ó. Essa daqui é mais fácil. Eu enfio o palitinho, né? É o mesmo disquinho, tá, gente? Eu enfio o palitinho e seguro aqui na pontinha, ó. Aí, ó, a massa, tá vendo que a massa vem, ó, ó. Tá vendo? Aí, eu só boto na mesa. Só boto na mesa, porque ele até então tá feinho, né? Aí, levo a massa pra uma ponta e pra outra. Pronto. A gente já tem a perninha da nossa magrela de fazer com, vamos dizer, até fecha de 15 anos, gente. Se vocês enfeitarem ela bonitinha, ela pode virar uma deputante, ela pode virar qualquer coisa que vocês quiserem. Já fiz ela, já dei aula dela de neguinha maluca, entendeu? Então, a parte da perninha só é isso, tá? Agora, deixa eu achar minha perna seca aqui. Tem? Eu tenho perna seca aqui, gente. Pera aí. Então, tem duas perninhas secas aqui, pra mim poder agora fazer com vocês. Vou tirar elas daqui. O que que estão me incomodando? Deixar ali. Depois, mas no final eu mostro os príncipezinhos. Ô, a Sandrinha! E a chamada de Sandrinha. Então, gente, aí a gente agora vai pegar uma basezinha acrílica, né? E vamos fazer o sapatinho. O sapatinho da minha magrelinha, gente, eu tenho uma forminha aqui que é ótima pra fazer sapato. Mas é 12 gramas, tá? Pra quem não tem, a gente vai fazer na mão. Tá bom? Mas quando eu tenho encomendo, eu uso aquela forminha ali que é tão rapidinho de fazer, tá? Então, aí a gente vai pegar 12 graminhas de massa. Não vou pesar, tá? Não vou pesar, vocês pesem. Ó, 12 graminhas de massa. Aí a gente vai só fazer assim, tá? E assim, ó. Ó, tá vendo? Aí vou dar uma amassadinha aqui. E essa partecinha aqui que eu fiz aqui, tá vendo? Eu vou dar uma suspendidinha pra virar uma botinha. Ó. Tá? Pra quem não tem a forminha, é isso aqui. Aí vai, fura aqui. Ó, fura aqui. E marca a partezinha da bota. Que eu vou tirar as minhas duas... Ou melhor, não preciso tirar as duas dali, porque eu já tenho uma pronta, tá, gente? Eu já tenho uma ali pronta. Então, é só uma mesma. Aí faz a partezinha do solado. Tá? Faz a partezinha do solado. Pronto. É isso aqui, tá? 12 graminhas. Pronto. Aí, tem precisão de eu enfincar as perninhas? Se tiver, então, vou ter que fazer o sapatinho. Vou fazer, então, aqui rapidinho na forminha mesmo. Eu ia guardar pra adiantar, mas... Vamos fazer. Então, o sapatinho é daquele jeito. Quem tem essa forminha, gente? Essa forminha aqui, eu comprei, eu acho, na Spike, tá? Ela fica o tamanho certinho do sapatinho. Vou medir aqui pra vocês. Fica 3,5 cm esse sapatinho, tá, gente? Com o tanto de massa que eu falei. 12 gramas, tá? 12 gramas e fica com esse tanto de... Aí, vocês que for fazendo a mão, sabe que vai ficar com 3,5, tá? O sapatinho. Vê aí se as meninas estão falando alguma coisa hoje. Hoje eu tô, meu esposo, aqui, com um grilinho aqui atrás de mim, mas ele só tá pro celular. Então, qualquer coisinha que vocês não entenderem, quem tiver meu WhatsApp, é só ir lá, que ele fala pra mim, tá? Que hoje ele tá aqui comigo. Então, aí, ó, os dois sapatinhos. Né? Esse daqui eu fiz na forma, tá? Gente, eu acho que não tem ninguém gravando minha aula. A Juliane tá gravando. Ah, tá. A Juliane falou que tá travando pra ela. Mas a Juliane falou que não. Ai, tomara que não esteja travando. Aí, a gente fura, tá? E já coloca aqui a perninha. As perninhas, gente, eu sempre gosto de fazer de um dia pro outro. Aí, não tem aqueles pratinhos de carne, eu arrumo elas tudinho ali, em cima de um EVA e deixo secar. Aí, de um dia pro outro, já durinha, né? Aí, você vai... Eu, como sempre, enchi o negócio de cola. Mas, não sei... Ah, tá aqui. Deixa eu limpar um bocadinho dessa cola, que fica muito feio. Quanto centímetros essa mulher tá feita? Doze centímetros, gente. Eu não sei quem é que tá perguntando de novo quanto centímetros. É tamanho de lembrancinha, tá? Doze centímetros. Aí, a gente vai deixar quieto assim. Eu deixo assim, quieto, de um dia pro outro, assim, tá? Aí, a gente vai pegar agora a cor que for fazer ela, né? A cor que for fazer ela, como essa daqui, é um azul, né? Ó. Tá? A gente vai fazer essa. Aí, a que eu tenho aqui, eu já... Esse azul aqui, ó. Eu usei esse azul, que era o azul que eu tinha. Eu vou fazer uma aqui. Com esse azul aqui. E o vestidinho dela, gente, que é a parte... Essa parte aqui, ó. Tá vendo? Eu faço um vestido e marco. Tá vendo? Onde vai entrar a... A fitinha pra ela não ficar dançando. É 15 gramas. Beijo, Ronald. Beijo, Ronald. Lindo. Te amo, príncipe. É o filhinho da Tati, gente. Lindo ele. Lindo de viver. Ó, aí a gente vai fazer como a gente faz sempre. Uma bolinha, né? Uma coxinha. 15 graminhas, tá, gente? Minha mãozinha tá com um pouquinho de preto aqui. Tá uma beleza. Deixa eu ver aqui. É horrível, gente. Deixa eu mexer com massa preta e depois mexer nas outras. Isamolinda! Brechosinha do meu castelo. Beleza? Então, esse azul aí que a Tati tá falando é do momento. Eu vou fazer aqui esse azulzinho aqui que tá aqui já perto de mim, tá, gente? Pra mim não ficar doidinha ali na minha caixinha procurando. Então, aí a gente faz uma coxinha. Aí depois eu vou medir aqui pra vocês direitinho. Aí eu vou só abrir a minha coxinha, né? Abrir, igual se fosse um vestidinho. Ó. Um sino. Um vestidinho. O Sandrinha fica com 12 centímetros. Todos eles, tá? Que eu fiz assim com a intenção de ser. Lembrancinha. porque topo de bolo a gente tá vendo de montão aí de todos os jeitos. Eu já tô até pensando em fazer também do jeito que eu fiz a minha branca de neve que eu postei hoje lá no Face, né? Tô dando minhas cacetadas no zonial. Aí eu vou tentar fazer, gente. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Já tô conseguindo. Vou conseguir fazer. Vai ficar linda de viver. Aí, ó. Tá vendo? A gente faz assim. E com qualquer coisinha que a gente tenha pode ser até com palitinha a gente vai marcar aqui só onde que vai entrar a fitinha. A o é a fita mesmo, né? Aquilo ali é uma fita que a gente foi antes pra botar aqui na cinturinha dela. Tá vendo? Aí agora eu vou medir aqui pra vocês saberem. Adre, beijo. É Adre Rosa. Não sei quem é. Olha, fica 3,5 também, tá, gente? Aí a gente fura. Olha, eu gosto de botar assim, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem debaixo da cinturinha dela. Tá vendo? Eu não boto perninha separada, ó. Eu ajunto as duas perninhas e enfio. Tá? É assim mesmo que eu faço. Eu faço um furo só. Um furo só e enfio as duas perninhas. Ó. Tá? Aí enfio as duas perninhas. Aí vamos botar aqui no teijolo. Pode ser a colinha de silicone a colinha que a gente usa normal mesmo. Não tem problema não, tá? Tá molinho, tá vendo? Eu não boto assim assim na hora que eu acabo não, tá, gente? Gente, eu faço as minhas magrelinhas tudo por etapa. Ainda que seja pequenininha pra ela não ficar envergada. Então, eu faço isso aqui de um dia pro outro. Aí no outro dia que isso aqui já tá durinho, a perninha tá firme aqui, aí eu vou enfio isso aqui. Tá bom? Aí eu enfio esse daqui. Ó. Pode fazer um batalhão, se for encomenda, e deixar quieto. Aí depois que você enfia isso aqui, você deixa quieto. Aí só no outro dia que você vai colocar a cabecinha. Se eu tentar botar a minha cabecinha agora aqui, a perna vai pra trás e vai pra frente. Não vai ficar. Entendeu? Ó, eu suei, gente, porque no começo que eu comecei a fazer biscuit, eu gostava muito de fazer magrela, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu quero ver as coisas prontas. E a ansiedade faz a gente fazer um cocô, a verdade é essa. Se você não deixar a magrelinha secar, ela vai ficar envergada, ela não vai ficar retinha a perninha. Ela vai ficar ou pra frente ou pra trás. Então, vocês façam a perninha na botinha, deixa de um dia pro outro, no outro dia você bota o vestidinho, faça tudo por etapa, tá? Então, aqui, gente, já tem o corpinho, é isso aqui. 15 gramas o corpinho, pra quem tá entrando, a perninha a gente fizemos na extrussora com palitinho de dente e a botinha tem 12 gramas, fica 3 centímetros e meio, tá bom? O vestidinho também fica 3 centímetros e meio, tá bom? Então, é isso. Então, eu já tenho essa aqui, tive que improvisar, gente, porque eu tinha esquecido que o sapatinho dessa era preto e eu tinha feito azul, então, o que que eu fiz? Pintei de preto. Tudo bem, ninguém sabe, só eu. Aí, agora, eu vou botar esse aqui, tá bom? Aí, agora, o que que a gente vai fazer? Agora, a gente vai pegar e vamos botar logo aquela palazinha, aquela palazinha, ela tem aqui preta, né? Ela tem uma palazinha aqui preta. A gente vai colocar, eu já cortei uma ali. Não, você tá doendo? Oi? Não. É porque toda hora eu tenho que fazer assim. Vamos pegar a palazinha, vamos pegar a massa preta pra fazer aquela pala, tá, gente? Aí, eu vou abaixar aqui. Eu não tenho, assim, molde, eu faço à mão essa palazinha, tá? Mas vou mostrar a vocês como é que faz. A gente vai fazer a palazinha daqui, onde que eu fiz essa marcação, pra cima, tá? Porque se eu deixar abaixo, não vai aparecer, porque tem o babadinho lá que a gente vai botar, né? Que fica tão linda essas magrelinhas com essa... Antigamente, as coisas eram mais difíceis, né, gente? A gente fazia tudo com... A gente fazia tudo só com massa, né? Mas agora tem tanta coisa linda pra gente trabalhar que a gente fica doida. Pelo menos eu fico doida, 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 né? Tem que comprar fita, tem que comprar tecido, tem que comprar, tem que comprar. A gente compra, compra, compra. E cada dia que passa, vai surgindo mais coisa aí no Face. A gente compra, compra e fica muito feliz comprando. Adoro comprar coisa nova. Então, gente, eu faço assim, ó. Eu faço um quadradinho e venho aqui e olhar, tá? Ó, eu venho aqui e meço da onde que tá pra cima. Tá? Tá muito grande aqui pra cima. Vou tirar um pedaço. E agora eu vou fazer um Vzinho aqui, ó. Vem aqui. É repolhuda. Que se você quiser botar reto, você bote reto, tá bom? Aí eu vou tirar um Vzinho pequeno aqui. Porque esse aqui tem que aparecer. Porque esse aqui a gente vai passar o... A gente vai passar o... O douradinho, né? Pronto. Vai ficar esse aqui, ó. Ó. Tipo um coletezinho, tá? Que aí a gente vai botar aqui. Ó. Tá vendo? Ó. Esse Vzinho aqui tem que ficar. E aqui a gente ainda vai botar uma bolinha que é no tom mais claro, né? É um azul mais claro. Ó. Aqui eu já até fechei, tá vendo? E agora eu vou cortar aqui. Aqui a gente vai fazer... Eu vou deixar agora quietinha ali um bocadinho. E a gente vai pra cabecinha pra ver se dá pra me fazer aquela... Aquela pinturazinha. Não tem uma pinturazinha aqui. É uma coisa que não vai... A parte de cima aparece. Agora a parte de baixo, gente, não aparece. Eu vou mostrar ela de novo pra vocês. A gente vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Nem o douradinho. Só um pouquinho que vai aparecer, gente. Se vocês achar que não devem fazer, não façam. Tá vendo? Mas eu fiz, ó lá. Mesmo por debaixo da... Tá vendo? Dessa capinha dela, eu fiz os detalhezinhos que tinha que fazer aqui, ó. Tá vendo? Então é isso. Se vocês quiserem fazer, vocês façam. Mas se não quiserem fazer, porque não vai aparecer, não façam. Gente, tô muito feliz com vocês aí, gente. Ai, Jesus. O sapatinho é 12 gramas, gente. 12 gramas no sapatinho. Ju tá perguntando ali. Eu acho que alguém perguntou. 12 gramas. E fica com 3,5 cm. Tá bom? Agora a gente vai pra cabecinha. Vocês esperam um bocadinho que eu vou lavar minha mão. Senão minha carinha vai ficar preta, gente. Porque eu mexi na massa preta. Tá bom? Vou ali só lavar minha mão rapidinho. Aí agora vamos fazer a nossa carinha. A nossa carinha é a bolinha 25, tá? Que eu não peguei, esqueci. Agora, onde que tá minha bolinha 25? Pega aqui pra mim. É o último pote aí. Esqueci, gente, de pegar a bolinha. Uma bolinha 25 e 25 gramas de massa. Tá bom? Todos eles, gente. Quem for acompanhar comigo essa turminha, que são os dois príncipes e as duas bonequinhas, a Ana e a Elsa, podem fazer já e deixar secando. Tá bom? Aí no dia já vem com ela pintadinha. E quando eu acabar a aula, aí vocês já vão postar lá e meu coração vai ficar saltando. Amo ver as peças que eu dou aula, vocês fazerem e colocarem no Facebook. Tá bom? Tá bom? Pronto, gente. Tarde, Maristé. Beijo, moreca. Aí vamos fazer a nossa cabecinha. Bolinha 25, gente. Não esquece que eu tô acostumada muito da aula e usar a bolinha 20. Essa daqui não é 20, é 25, tá? Aí vamos fazer uma bola. Encaixar a bola na bola, tá? Gente, só suspende sem fazer força. Como dizem, acho que é Vilminha que fala com a espuminha da mão, tá? Eu acho que é Vilminha que fala isso. Não tenho certeza, gente. Uma das professoras fala isso. Eu já ouvi falar, achei graça. Falei, ah, é mesmo. A nossa palma da mão parece mesmo a espuminha. Aí, ó, vamos levar mais pro fundo. Fechar. Aí, agora... Aí, agora... Aí, vamos pegar agora... Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar um desse pra nós fazer o nosso fofinho. Aí, eu só boto de um lado. Eu digo que eu gosto de marcar de uma orelha até a outra, né? De uma orelha até a outra. E aí, vamos tirar a marcação. E aí, vamos tirar a marcação. E aí, vamos tirar a marcação. Ó, aí, eu vou marcar a boquinha. E vou botar a orelhinha. Vamos botar a orelhinha. Gente, esse avental aqui... Quem fez pra mim o avental... Elaine, que eu acho que foi você que falou que gostou do meu avental. Quem fez o meu avental foi a Uzeny. Tá bom? Moreca, bola 30. Bola 30 vai ficar grande. Se você não tem a bola 25, você pode usar a bolinha 20. Tá bom? E usa o mesmo tanto de massa. A 30 vai ficar muito grande. Tá bom? Não use a 30. Use a 20, então. Se você não tiver a 25, pode usar a 20. Tá bom? Ó. Então, a nossa carinha é essa para todos os nossos príncipezinhos. esse príncipezinho, tá? Ó, é uma carinha que a gente pode usar em todas as lembrancinhas, gente, tá? Desse tamanho, 12 centímetros. Essa época que a gente está fazendo muito... Caipirinha, né? Eu fiz um descaipirinha com a moça e usei esse rostinho aqui, tá? Fiz ele sentadinho, ficou muito bonitinho. Então, é isso aqui. O rostinho é esse, né? Aí, agora, a gente vai botar a sainha. Eu vou botar a sainha nela. Sainha, né? Cola de silicone. Isso aí vai sair tudo na aula. Vai. Se não é coisa que estão perguntando, não abre. Tem grupo aí que não é para você abrir. Aí, ó, um metro, igual eu dei na sainha da bailarina. Eu gosto de um metro, gente, para ficar assim, ó. Tá? Um metro é o ideal para essas lembrancinhas de 12 centímetros. Igual a... Aí, você corta um metro. Essa fita aqui é de 2 centímetros. Essa fita aqui, gente, eu comprei, né? Eu não estou ganhando nada com isso, mas eu não... Vocês sabem que eu não saio, né? Devido aos problemas que eu tenho na perna. Então, eu compro tudo por site, né? E eu comprei uma remessa de fita muito grande num site aí do... Da internet, que chama Rei dos Armarinhos. Eu achei muito em conta as fitas e achei barato o frete devido a... Assim, gente, eu dei um chute na jaca, entendeu? Eu comprei, assim, bastante fita porque eu estava precisando. Então, eu achei que o frete não foi caro. E essa fita aqui, tá vendo? Ela é linda, ó. Vou botar bem de perto, ó. Tá vendo que ela tem uns quadriculados? Eu comprei lá essa outra aqui que eu vou usar na outra... Na outra, né? Na outra bonitinha. Tá vendo, gente? Como é que ela é toda listradinha? Ela é linda, olha. E tem de... Gente, se eu tirar todas que eu tenho aqui, vocês vão ficar doidos. Tem cada uma que é muito bonita. Os desenhos. Então, gente, se vocês quiserem depois... Tá? Se vocês tiverem dificuldade... Também de achar na cidade de vocês. Aí vocês veem se vale a pena o frete deles, entendeu? Porque pra mim valeu muito a pena. Tanto que eu fui e vi com eles, entendeu? Aí eu agora vou dar uma cacetada aqui, gente. Vou ver se eu consigo. Se eu não ficar tremendo. Aí vamos fazer a pinturinha aqui da... Dela, né? Vamos botar logo o... O pedacinho aqui da golinha, que é... Meia graminha. A gente vai fazer a golinha, né? Meia graminha. Beija, Laine. Aí vamos fazer aqui meia graminha, tá? Aí a gente vai fazer a golinha dela. Ó, aí a gente vai começar... Deixa eu ver aqui. Botei um pouquinho de água aqui. Eu faço assim, uns galhinhos, umas folhinhas e faço uma cozinha, gente. Vocês vão pintar aí do jeito que vocês quiserem, tá bom? Se eu começar a tremer, eu para, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá. . 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 pintar do jeito de vocês, vocês pintam do jeito de vocês, aí agora eu pego e vou fazer a florzinha, mas a florzinha, eu tenho uns boleador aqui bem pequenininho, que é aqueles boleadorzinhos, peraí, estou pegando já a tinta errada, é essa. Aqueles boleadorzinhos, gente, de fazer bolinho, única, a gente compra que é um kitzinho, tem vários, não sei se vocês conhecem, esses aqui, tá? Aí tem várias pontinhas aqui, tem umas que é bem pequenininha, tem umas que já é maiorzinha, aí vamos fazer uma florzinha com eles. Aí vamos botar aqui. Ficou parecendo uma florzinha, tá, gente? Não vem de mim, não. Ficou parecendo uma florzinha. Aí agora vocês fazem o detalhe que vocês quiserem, eu boto uns pinguim dourados. Aí a gente pode agora passar aqui em volta da golinha dela, não passe na parte de baixo, porque na parte de baixo, gente, não vai aparecer, por causa da sainha. Aí vocês, em casa, faz mais, mais direitinho. Pronto, é só pra, assim. Qual o valor da fita? Ô, Fátima, o valor das fitas, amiga... Ó, eu comprei fita de 4,50, eu comprei fita de 5, 6, depende da largura da fita que você quer. Essa daqui, se eu não me engano, a gente tá fazendo comercial, eles não mandaram uma fita pra mim, que eu ouro. Essa daqui que eu tô usando, gente, é 2 centímetros. Já falei? Falei. Falei que é 2 centímetros. Aí, ó, a gente faz assim, tá? Ó, dei uma enfeitadinha aqui, tá vendo? Ficou muito bonito, não? Mas dá pro gasto. Aí, agora a gente vai fazer a manguinha dela e a... A manguinha, né? Que é num tom de azul mais claro, a golinha e a manguinha num tom de azul mais claro, não é isso? É, 1 metro de fita. 1 metro de fita. Aí, agora eu vou fazer a manguinha, vocês pegam 2 graminhas, e em 2 graminhas, vocês vão tirar as 2 manguinhas dela, tá bom? A cabeça, gente, eu já dei a quantidade. É 25 gramas de massa e 25 a bolinha. Mas teve uma moreca aí que não tem bolinha 25. E perguntou se podia fazer com bolinha 30. Eu falei que bolinha 30 vai ficar grande. Então, se não tiver a bolinha 25, vocês usem a bolinha 20. Tem hora que... Essas coisas fogem da minha cabeça, ó. Eu peguei 2 gramas de massa, fiz um compridinho de 8, tem no meio. Então, que é de centímetros, tá bom? Minha unha tá cheia de massa. Aí, vamos fazer agora a mãozinha dela. Aí, eu também, ó, eu coloco, gente, esses lacinhos aqui, ó. Esses lacinhos aqui, lindo assim, ó. Tá vendo que eles são lindos? Eu também comprei pela internet. Tudo é pela internet, gente. Esses lacinhos são da Fran. Fran lacinhos. Os lacinhos dela também são bem lindos. Tem uma variedade de laços muito show de bola. Também não tô ganhando nada, tá, gente? Não tô ganhando comercial nenhum, não tô ganhando nem um saquinho de laço. Eu comprei com o meu dinheirinho. Mas é algo, assim, bonitinho, né? E, às vezes, a gente não tem. Aqui mesmo, onde como é difícil, é caro. E acho que ainda, pra mim, fica mais barato ainda comprando assim. É, pô. Tá, então, depois, Aline, você escreve lá no meu inbox, que eu boto pra você o site da onde que eu comprei. É Rei dos Armarinhos, gente. Eu acho que se jogar lá, vocês acham de que é, tá? Tem tanta fita, tem tanta coisa boa lá, que vocês vão ficar doido. Eu fico doida, doidinha. É fita de tudo que é jeito. A fita que eu achei mais cara lá, mas eu não tive interesse, não tenho interesse em comprar, gente, é a tal da fita de veludo. Eu não sei nem pra que que usam a fita dessa. Acho que é pra fazer flor, né? Não sei. Aí, ó, eu peguei um pedaço de massa, mas vocês, se for fazer, gente, uma graminha, vocês tiram as duas mãozinhas, tá bom? Nem medir. Eu peguei mais de uma graminha. Mas vocês pegam uma graminha, aí vocês fazem as duas mãozinhas dela, tá bom? Eu tô conversando, tô até esquecendo aqui. Vamos fazer a mãozinha de um dedinho. E se vocês quiserem tirar essa mãozinha na forminha PET, gente, se for encomenda, vocês tiram só a palminha da mão, né? Sem o bracinho. Beijo, Magui. Te amo, moreca linda do meu castelo. Aí, ó, vamos tirar as duas mãozinhas. Pronto, gente. Ai, Jesus, isso é maldade comer tapioca e falar pra mim. Jesus. Quem tá comendo tapioca? É a Gi? É a Gi que tá comendo... Gisélia, você tá muito malvada pra mim, amiga. Beijo, Gi. Mas eu tô de mal, Gi. Você come tapioca e fala pra mim que tá comendo tapioca uma hora dessa. Minha barriga murcha aqui. Murcha de fome, amiga. E você aí comendo tapioca ainda fala pra mim. Aí, gente, eu faço uma manguinha aqui, assim, ó, com palitinho. Mas isso é coisa minha. Se vocês não quiserem, vocês não façam, tá bom? Assim, gente, eu penso assim, ó. O personagem, a gente segue a risca dele quando é topo. A não ser que a cliente queira pagar todos aqueles detalhes das princesas do jeito que elas são, entendeu? Aí eu faço sorrindo pra ela que ela vai me pagar. Agora, se não for, eu crio assim, essas pecinhas, assim, bem facinho. E mostro pra cliente, igual aquele chaveirinho que eu dei aula também. Que aquilo ali bombou. Eu vendi bastante daquele chaveirinho, entendeu? Tanto na minha barraca como festinha. Porque aí a gente dá o preço, a pessoa vê que não é muito caro. Né? Aí vai, entendeu? Aí, ó, os bracinhos. Só dobrei eles, tá bom? Aí, gente, só tô colando. Por isso que tá levantado aqui, tá? Só tô colando a manguinha. Ó. Agora, a gente vai pra cabecinha dela, tá bom? Aí eu vou abaixar. Eu não sei nem onde tô ficando a minha esopozinha, que eu gosto de botar pra poder fazer. Aí a carinha, gente, eu já pintei. Igual eu falei pra vocês, é que só pinta a bolinha, tá? Pinta a bolinha. Vocês não pintam o olhinho assim, um do lado do outro, assim. Eu gosto de pintar mais pra cá, tá vendo? Ó. A orelhinha e tem, assim, ó. A orelhinha, ó. Tem um espaçozinho, tá vendo? Aí eu vou e pinto. Ó. Eu pinto o olhinho. Tá? Eu acho que fica mais bonitinho. Quero ver isso não, amarelo. Aí, o que que eu fiz, gente? Pra fazer essa cor de cabelo, eu não tenho essa cor de cabelo. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei siena, né? O siena é bem mais claro. Aí, grudou aqui dentro do pote, minha massa. Agora ela não quer sair aí, gente, ó. Que desastramento, Jesus. Aí, eu peguei o siena e botei um pouco de vermelho. Aí eu fiquei com esse tom aqui, ó. Tá bom? Que é o tom que eu vou fazer agora a cabeça dela. Ó. Aí, vamos fazer, então, agora aqui a cabecinha dela. Aí, aqui a cuia pra cabecinha dela, eu vou pegar mais ou menos... Deixa eu ver quantas gramas aqui, gente. 8 gramas, gente. 8 gramas pra cuia, tá? Gente, vocês façam ela, que ela fica muito bonitinha, assim, estilo magrelinha e com rostinho fofinho. Aí, se você falar assim, ah, Mórica, mas é tão difícil, eu não consigo botar bolinha pra fazer rostinho fofinho. Então, aí você faça com a bolinha, igual eu falei. Eu, como sou exagerada, aquela que eu mostrei pra vocês, carinha de bola, é a bolinha quarenta, mas vocês podem fazer com a bolinha trinta ou com a bolinha trinta e cinco, que vai ficar muito, muito bonitinho, tá bom? Aí a gente abre esse tanto de massa que eu falei, 8 gramas. Aí, ó, atrás da orelhinha dela, tá vendo? Hoje eu tô de marido de grilo. O marido curte ficar ouvindo essa morecada falar lá no meu celular, gente. Vocês não sabem. Pronto. Tá, e agora eu vou marcar, tá bom? Vou marcar. Eu vou marcar aqui e aqui. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Um pouquinho torto aqui. Minha mãe diz que quando nós queremos fazer uma coisa certa e sai um pouquinho torto, é porque o nosso coração tá torto. Então, meu coração tá torto, gente. Vou marcar de novo esse meio aqui, que eu achei que ficou muito rasinho. Ó, pronto. Só marquei. Aí agora eu vou tirar daqui e vou colocar cá. Ó, já tá bonitinha já ela, gente. Vou marcar de novo, porque essa massa tá muito molinha. Qualquer coisinha ela tira a marcação que a gente fez. Pronto. Tá, ó? Tá vendo? Aí agora vamos botar. A franjinha. A franjinha dela eu faço uma maior e uma menor. Tá bom? Eu já vou levantar a mãozinha dela e colocar aqui? Não, não vou. Vou fazer a primeira trança. Aí vou fazer agora já um compridinho, gente. Um compridinho fino. Se for encomenda, gente, vocês façam na extrusora, tá? Igual eu falo. Oi, Adri, amor da minha vida, do meu castelo, linda. Ah, te amo, Adri. Tudo que for encomenda, gente, aqui é uma só. Então, a gente vai ter o trabalho de esticar a massinha. Pra gente ficar mais tempo junto. Tá bom? Aí vamos esticar a massinha pra gente fazer a nossa trança. Aí, se for encomenda, você bota lá naquele chuveirinho, né? Lá da extrusora. E faz que vai ficar muito bonitinho. E se não quiser fazer, gente, tem aquele jeitinho mais prático, que a gente só torce, né? Que é bem mais prático. A minha unha abençoada tá marcando tudo. Glória a Deus. E a pena que eu tô de cortar, me diz. E vermelha, Gabi. Siena e vermelho que eu misturei e ficou esse tom bonito aqui. Tá? Aí, pra dividir pras duas. Ó, gente, aí na casa de vocês, vocês fazem uma trancinha mais bonita, tá? Assim. Aí, eu vou botar... Ó, já bota aqui a minha, ó. Eu boto aqui pro de trás da orelhinha dela, tá? Tá? Já bota aqui. Vou colocar, ó, a minha mãozinha. É que eu gosto sempre de ter minha mãozinha como se ela estivesse pensando, tá bom? Tá vendo? Ô, Jesus. Aí, vamos botar a outra também. Vou de trás da orelhinha. Aí, vocês veem aí o jeitinho de fogo ficar mais bonitinho pra vocês, tá? Vai passar o acabamentozinho aqui, ó. Puxa, puxa, puxa pra intercalar entre o cabelinho. Ó. Tá vendo? Às vezes, sabe o que que eu boto? Às vezes, eu boto lá assim. Aí, aqui na frente, a gente vai fazer a franjinha. A franjinha dela, eu faço uma maior e depois eu boto uma por cima só. Ih, gente, sabe o que que eu esqueci? Eu esqueci da capinha dela. Vou tentar botar, tá? Mas não tenho certeza se eu vou conseguir, não. Mas eu a mostro como é que faz. Eu esqueci, porque ela tava de capa. Ó. Uma grama. A gente faz ela bem alongada, assim, ó. Bem alongadinha, tá bom? Edna. Beijo, Edna Biscuit. Eu acho que é a Edna que eu tinha lá no grupo do WhatsApp. Não tenho certeza, mas acho que é. Mais beijo, assim mesmo, moreca. Você mora no meu castelo. Aí, ó. Eu boto daqui, do meio. Tá vendo? Pra aqui. E levanta, assim, a pontinha. E a outra, a gente faz menorzinha. Ó. Uma graminha, faz a outra. E essa daqui faz menorzinha, ó. Um pouquinho. Ó. Aí, eu boto de cima. Eu gosto muito de fazer franja assim. De cima e jogo pra baixo. Ó, gente. Vocês nem me avisaram, gente, que eu tava esquecendo de botar a capa dela. Olha, ela praticamente tá pronta, tá vendo? Vou tentar botar a capinha dela. A capinha dela, a gente corta, gente. No cortador 5, tá? Meio. Meio. No cortador 5. Vou tentar botar. Se eu ver que eu vou danificar, eu não vou botar, tá? Eu esqueci mesmo. Eu fiz um rosa aqui, gente. Porque eu também não tenho mais esse rosa que eu usei lá. Tá? Acabou. Aí, eu peguei um rosa chá. Eu só tinha rosa chá. Ajeitei aqui porque a minha unha bateu, né? Como sempre, a minha unha é poderosa. Aonde bate? Aí, eu não tinha. Aí, eu peguei um rosa chá e misturei um pouco de vermelho. Ficou um tom muito bonito. Não sei se vai chegar aí pra vocês. Do jeito que tá aqui pra mim, tá? Aí, misturei. O rosa chá com um pouquinho de vermelho também. Ficou um tom muito bonito aqui, tá? Aí, eu só vou cortar meio e tentar botar ali a capinha dela. Vamos ver se eu vou conseguir. Peraí. Porque eu já colei até a mãozinha. Deixa eu ver se eu solto a mãozinha dela. Consegui soltar. Vamos ver. Ah, tá. É outra, Edna. Ai, que legal, Edna. A gente mora perto. A gente podia se conhecer, moreca. Um dia, ó. Aí, eu tiro daqui, tá vendo? Que eu tiro daqui. Ó, tá vendo como eu já estiquei? Porque o biscuit, gente, ele é elástico, né? Aí, você estica, estica. Tá vendo? Aí, deixa eu tentar, tá, gente? Não vou dar certeza que eu vou conseguir botar, não. Mas, vamos lá. Eu vou tentar botar. Levantar o cabelinho dela, que já tá aqui na posição que eu já tinha botado. Eu vou botar abaixo, pra aparecer aquele trabalhozinho. Senão, não tem valor nenhum a gente fazer aquele trabalhozinho que a gente fez, gente. Peraí. Só vai dar trabalho agora, porque eu esqueci, tá? Mas, não dá trabalho nem botar a capinha dela, não. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Minha unha não tá me ajudando. Querendo ou não, vou ter que cortar ela, gente. Que tristeza. Aí, vamos botar de novo o cabelinho pra dentro. Vamos botar aqui o cabelinho pra dentro. E a pedrinha na capa dela que tava. Ufa! Consegui, gente! Ai, meu Deus! Consegui. Pronto. Só falta só a pedrinha na capinha dela. Aí, vamos botar agora a pedrinha. E pode ser qualquer pedrinha que você estiver. Se não tiver nenhuma pedrinha, você... Faça um pedacinho de massa, uma florzinha, qualquer coisa. A pedrinha, você bota a cor que quiser. Eu tenho rosa, eu tenho lilás, eu tenho todas as cores. Eu vou botar uma... Não, né? Vou botar uma branca mesmo. A branca é furta-cor. Vou botar essa. Aí, a gente só falta botar a pedrinha pra fazer um acabamento mais bonitinho na boneca. Tá? Moreca? Olha, diante de Deus, eu espero que essa seja mais uma aulinha pra abençoar a vida de vocês. Tá? Que o Senhor Jesus abençoe. Cada encomenda que você... Oi, Jesus. Cada encomenda que você estiver. Tá? E até a próxima, né? Sexta-feira, eu pensei que é o Iquinha, né? A Cida falou que acho que é um príncipe. É um dos príncipes, então. Tá? Então, a nossa de hoje é essa. Olha, ela fica muito graciosa. A gente espera que vocês façam. Tá? Que... E, ó, a capinha dela fica muito bonitinha por cima, tá vendo? Então, se vocês quiserem... Até eu tava pensando, eu ensinei a botar essa parte preta até atrás. Vocês não precisam pra economizar massa. Vocês fazem o coletezinho Vzinho, né? E o biquínio daqui que eu ensinei. Mas não precisa fechar atrás, tá? É... Assim, na hora eu fiz, nem pensei. Então, agora eu já tô falando. Porque já veio na minha cabeça. Então, vocês façam. Bota brinquinho. Eu não botei brinquinho. Vocês botam brinquinho, né? Quanto mais carinho que a gente colocar nas nossas pecinhas, a gente vai amar, né? Então, eu espero ter muitas por aí. E... Aí vai ficar a critério do grupo que a gente está dando as aulinhas, né? Ou o príncipe, né? Ou um desses príncipes, que vai ser a próxima aula, gente. A carinha vocês já podem fazer e deixar seco aqui, ó. Mesmo no tamanho. Ou ela, mas com a carinha fofinha, tá? Eu tô mostrando assim porque é uma outra opção pra quem não consegue, né? Como tem muitas meninas novatas chegando, né? Não consegue fazer carinha ainda fofinha. A gente te ama. Você vai conseguir. A gente vai continuar dando a carinha de fofinha. Mas, por enquanto, que você não consiga, passa de bolinha. Vai ficar lindo do mesmo jeito, tá bom? Então, eu quero agradecer a todos vocês, mais uma vez, né? O tanto de meninas que estão na minha aula. Gente, olha, é... Falou, vai engrandecer o nome do Senhor Jesus, porque eu não tenho nada. Sabe? Tem hora que eu falo assim, meu Deus, mas eu vou chamar as meninas pra ensinar isso aqui. É, gente. É isso aqui. Eu não sei o que Deus quer comigo, mas Deus tem algo comigo. E esse algo é algo muito simples. E é de um jeito simples que eu tento passar pra vocês. Toda vez eu falo isso. Mas é porque eu me sinto impulsionada de falar isso pra vocês. Eu não me importo, sabe? De colocar uma peça lá no meu face. E muitas vezes vem alguma de vocês falar assim, Moreca, faz desse jeito, desse jeito, não tá legal. Gente, eu louvo a Deus por isso. Por quê? Eu não sei nada. Entendeu? Eu sou igual vocês. Eu tô aprendendo a cada dia. Então, é isso, gente. Eu espero que essa aula abençoe a vida de vocês. Desculpa estar chorando. Hoje eu tô um pouco emotiva. Mas é isso aí, tá? Espero vocês na próxima aula. Pra gente se alegrar. Eu não tô chorando de tristeza, não, tá? É até mesmo de alegria por saber, assim, que... É uma... ... ... ...